Olá meus amores, sejam bem-vindos aqui ao canal Cozinha Amor. Eu sou a Lina Leiria e hoje vou fazer uns bifinhos de peru ao champignon. Subscreva o canal, é gratuito, deixe o seu like e deixe o seu comentário que eu amo ler nos vossos comentários. Então, sem mais demoras, bora lá para a cozinha e vamos ver como eu faço estes bifinhos de peru ao champignon. Sem mais demoras, bora lá para a cozinha. Então, eu tenho aqui 750 gramas de bifes de peru. Eu vou utilizar uma lata de cogumelos, se vocês quiserem podem comprar cogumelos frescos. Eu hoje vou colocar uma lata de 400 gramas, uma embalagem 200 ml de natas, uma folha de louro, 5 dentes de alho. Vou também precisar de uma colher de sopa de manteiga, pimenta, orégãos, sal e vamos precisar de um pouco de óleo. Meio copo de vinho. Então agora vamos temperar os bifes. Vou cortar assim o alho aqui às rotelas. Vou colocar sal, que não vou pôr muito, porque são bifes de carne branca e não queremos os nossos bifes salgados. Até porque o próprio alho também ajuda a temperar os bifes. Eu vou grelhar os bifes. Vocês vão ver que eu vou fazer diferente, um bocadinho diferente e depois eu digo-vos porquê. E não é só, se colocarmos, em vez do sumo de limão, que o sumo de limão cozinha a carne, deixa-se seca. Em vez de colocar o sumo de limão, coloco um fiozinho de óleo, um bocadinho de óleo e vou deixá-los temperados. Vamos lá pôr a pimenta, aproveitar que eu estou aqui com a mão. Pomos assim um bocadinho de pimenta, isto é ao gosto, já sabem. Pronto, e agora mexemos tudo e este óleo vai servir para amaciar os nossos bifes. Eu costumo pôr uma colher de sopa de farinha maisena, mas neste caso, eu faria isso se fosse para fritar. Como eu quero os bifes grelhados, não vou pôr farinha maisena, claro. E vou arranjar os cogumelos e fazer um arrozinho, enquanto os nossos bifes ganham aqui um bocadinho de gosto. Tocamos aqui uma película. Então agora temos aqui os cogumelos passados por água limpa. E eu vou dar só assim, nos maiores, um cortezinho ao meio. Só assim nos maiores. Eu era para fazer com cogumelos frescos, mas não gostei da cara deles. Não gostei. Os cogumelos frescos que havia não estavam assim como eu gosto. Então prefiro fazer com estes. E às vezes também no dia-a-dia, durante a semana, que não há muito tempo para fazer compras. E nós temos aqui assim alguns enlatados em casa, até para fazer estas refeições mais rápidas. Também não são maus estes cogumelos, digo-vos já. Não tem nada a ver com os frescos, isso não. Mas estes também se comem muito bem. Eu vou fazer aqui arroz basmati. Vou fazer para três pessoas. E vou usar esta caneca como medida. Eu vou colocar um fiozinho de azeite e um fiozinho de óleo. Eu não gosto do arroz só com azeite. Fica com um gosto muito intenso ao azeite. E um fiozinho de óleo. Vamos usar aqui uma medida de arroz. E vamos colocar em cima desta gordura. Deixemos. Vou colocar sal. E este arroz não leva mais tempero nenhum. Este arroz é aromatizado. Ele tem o seu próprio sabor. Então agora que o nosso arroz já fritou um bocadinho. Se não tiverem uma chaleira, fervam a água à parte. Normalmente uma de arroz são duas de água. Mas no arroz basmati eu gosto de colocar só uma e meia. Roubo sempre um bocadinho de água. Porque este arroz não precisa de muita água. Pronto, vou deixar assim um bocadinho. Nesta altura provamos o sal para ver se está bom de sal. Eu vou colocar um bocadinho mais de sal. Agora vou tapar e vamos deixar cozinhar. Passaram 10 minutos e o nosso arroz está pronto. Eu vou mexê-lo um pouco para ter a certeza que não precisa de mais água. Vou ver a umidade que ele tem. Porque eu agora vou deixar cozinhar o resto do arroz ao vapor. Então tapamos. Desliga-se o fogão. 10 minutos sem mexer no arroz. Tendo o arroz pronto, os cogumelos cortados tudo preparado, vamos grelhar os bifes. Vou colocar aqui só um fiozinho de óleo. E vou começar a tirar aqui este alho e o louro aqui de parte. Vou grelhar este alho. Este alho vai servir para fazer o molho dos nossos cogumelos. E a chapa convém estar bem quente porque os nossos bifes é pôr, virar e tirar. Não é para ficarem lá a cozinhar, a cozinhar, porque senão a carne fica seca. Nós devemos virar a carne só uma vez. A carne e o peixe. E como é que nós sabemos que ela está boa? Quando ela começa a esbranquizar aqui em cima. Como veem, a carne está a esbranquizar. Vamos ver. Os nossos bifes estão grelhados. A grelha ainda está boa. Eu não vou lavá-la para já. Mas se virem que a vossa grelha começa a ficar muito escura, o melhor é lavar. Então agora é os últimos bifes. Vamos tirar os bifes. Já estão todos grelhados. Há quem a seguir fizesse o molho em cima do fritar dos bifes ou dos grelhar. Eu não acho que isto seja bom para a saúde. Portanto, eu vou lavar a grelha e vou fazer o nosso molho à parte. Então agora, para fazer o nosso molho, eu vou colocar aqui um bocadinho de azeite. O que é que eu vou fazer? Os alhos dos nossos bifes. Os alhos estão bons. Eles foram cortados ainda há pouco. Se ele tivesse ficado numa marinada, de um dia para o outro, no frigorífico, com vinho branco, isso já não. Isso eu não gosto. Eu mesmo me deito fora. Agora, estes estão bons. Portanto, não vejo razão para deitar os alhos fora. E vou colocar, então, uma colher, assim, de sopa de manteiga. E agora, que os alhos já alouraram, vou colocar os cogumelos. Vou colocar um bocadinho de sal nos cogumelos. Meia colher de café de pimenta. Mexemos. Agora, para não deixarmos os nossos alhos queimar, senão vão amargar. Eles estão no ponto, estão leirinhos. Vamos juntar o vinho branco. Uma coisa que eu gosto bastante nestes molhos é um bocadinho de mostá. Uma colher, bem cheia, assim, de mostá. Agora, temos assim o molho dos bifes. Já assim, o vinho já perdeu, já evaporou todo. E nós vamos aproveitar, sabem que a carne entrebelhada, depois também larga, olha, larga um bocadinho de suco. Eu tenho aqui um bocadinho de leite, uma colherzinha de sopa mal cheia e de farinha maizena. Além de ir engrossar o nosso molho, também vai fazer com que as natas não falhem. Vamos colocar. E agora, vamos às natas. Vão ver que molho maravilhoso. Vou colocar uma pitada de noz-moscada. Fica muito bom. Dá um gosto muito especial aqui. Uma colherzinha de café, assim, de orégãos. Não ponham muitos também, porque senão depois também é magra. O nosso molho está pronto. Se vocês quiserem mais líquido, ponham um bocadinho mais de leite. Porque se puserem mais natas, elas vão engrossar também. Mas eu, sinceramente, para mim, este molho, olhem aqui, está no ponto. Olhem só que maravilha. Vou destapar aqui o arroz. Pronto. Vamos soltar assim o arroz. Com um garfinho. Vejam como ele está, este arroz basemate. Vou colocar aqui duas forminhas de arroz. Vou colocar aqui dois bifinhos. Dois, assim, dois também é pouco. Assim, uns bifinhos. E agora vou pôr este molhinho. Um bocadinho de salsa, picadinha na hora, para dar um gostinho extra e para o nosso prato ficar com mais cor, mais bonito. Então, agora chegou aquela hora que eu vou provar com vocês. Isto já está a ficar um bocadinho frio. Mas ainda está bom, mas ainda está bom, porque também está bastante calor. Este bifinho frango não está nada seco. Temos aqui os nossos cogumelos. Estão a ver? Olhem que maravilha. Vejam que delícia que está. Que maravilha. Olhem que delícia. Então, vou aqui provar esta delícia. Que maravilha. Meu amor, já é aqui um cogumelo. Que maravilha. Este vai ser o meu almoço. E este arrozinho com cogumelos e o molho dos cogumelos. Então, ficam aqui com mais um vídeo, com dicas boas. É terem os bifinhos à parte. Terem o molho à parte. E cada um come o que gosta e como gosta. E nós também comemos o que gostamos. Porque se eu gosto de bifinhos com natas e cogumelos, se tenho duas pessoas cá em casa que uma não pode comer natas e a outra não gosta de natas, eu não vou deixar de comer bifinhos com cogumelos e natas, não é mesmo? Fazemos assim e até por uma questão de conserva. Imagino que vocês fazem estes bifos aí em casa e que querem para durante a semana, por exemplo, levar para o trabalho. Os nossos bifos conservam-se mais se tivermos a carne fechada num tupperware e o molho fechado num outro tupperware. Isto são técnicas que nós usamos nos restaurantes. Porque nos restaurantes, se é em casa com quatro ou cinco pessoas, já há sempre dois ou três esquisitos, no restaurante, imaginem servir 50, 100 almoços, a variedade de gostos que nos aparecem. E ficamos assim todos satisfeitos. Então, um bem-a já a todos, beijinhos nos vossos corações, gratidão e até ao próximo vídeo. Tchau!